20 comer, 70 correr, sem sucesso, 60 no meu pau. Agora olha que interessante, olha só, olha só, olha só, olha só. Luxray tá nível 64, a logic tá 60. Chandelure tá 56, Hector tá 56, Brave Air tá 54, Crocodile tá 55. Uau, incrível, que equilibrado, meu Deus, 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 meu Deus. Interessante, não parece que é interessante? Legal, né? Vamos lá. Agora é hora da verdade. Se eu comecei por esse lado da outra vez, eu vou começar desse lado, mentira, não vou não. Vamos começar pelo lado certo dessa vez. Quem que é? Sean Taal, né? Ah, do fantasma, né? Revanche na liga, vamos lá. Luxray na frente, né? Óbvio como as coisas tem que ser. Vamos lá. O treinador, peraí. Ah, ela continua a história dela lá. Os pensamentos do treinador. Os pensamentos do treinador juntaram a... Se juntaram com a mente do Pokémon. E um... E um... Aquaring, um anel de água aí. Aquaring é um movimento, né? É... Como que é? Lustroso. Unfurled. Unfurled. Ela já falou essa palavra? Quer dizer, eu não lembro se foi ela, mas eu já vi essa palavra e eu não lembro o que que é. Vamos ver de novo. Se desfraudou, né? Se desenrolou, né? Desenrolou. Isso é parte de um romance que eu escrevi. Eu absolutamente amo escrever sobre os laços próximos entre os treinadores que vêm aqui e os Pokémon que eles treinam. Poderia usar os seus Pokémon como uma matéria? Você e seus Pokémon, né? Ah, agora a equipe tá cheia. Agora, mano. Agora Elite Four vai ser difícil. Agora é diferente. Os caras vão estar nível alto agora. Vixi, é do boa chata, hein? Eu não vou usar outro Thunderbolt porque a hora que a vida chega vermelha, amarelinha já, quando fica com um pouquinho de vida, ela já usa poção. Se for igual a outra vez, os caras ainda usam só dois for Restore. Ah, errou o Wisp, caralho. Muito bem, Luxury. Vai lá, você é foda. Aí eu usei o Shard pra matar de uma vez, pra não ter que usar poção, não. Recuperando vida, é assim que se faz. Hum, Golurik não vai dar pra deixar, não, mano. Curse. Vixe, vai perder metade da vida, né? Ele é fantasma. Jogou uma maldição no MyGoth, que a cada turno ele vai perdendo um pouquinho de vida também, até chegar um turno que mata de uma vez. Mas isso ajudou, mano. Que burro. Drifplink. Drifplink é bom é matar com o Shadow Ball. Shadow Ball, eu acho que é um movimento bom. Poderia ter usado o Thunderbolt, né? Poderia ter usado o Luxury. Sim. Mas, nesse caso aqui, eu vou tentar o Shardador. Na verdade, você foi burro, né? Eu tô meio que em desvantagem. Não sendo o Luxury, eu estou em desvantagem. Quer dizer, pode ser que ele morra agora. Porque eu fiz merda. É, eu fiz a escolha errada. Mano, será que o Drifplink é mais rápido que o Luxury? Nossa, essa morte aí foi completamente de graça. Não, ele não é mais rápido. Então, muito bom. Shard aí ajudaste. Drifplink tem bastante vida, mas eu não quero ter que matar com o Out of Charge, porque a habilidade dele já dá dano depois que você mata com o contato físico. Por isso, eu vou usar o Thunderbolt. Pior que a defesa que eu aumentei, ele derrubou de novo com o Shadow Ball. Mas, aí que tá. Pode ser que mate agora. E aí, foda-se que ele tenha derrubado essa defesa. Pode ser que não mate também. Ele tem um pouquinho de vida. A diferença é que o Luxury é forte. Matou. O Jelly se sente. Ah, vai ter que ser o Luxury. Luxury é mais rápido. Boa. Tudo bem, você usou o Hydro Pup, mas eu quero ver se você aguenta esse Thunderbolt. Caralho, de fato, aguentou. Aí, agora o Luxury já era. Nossa, esse bicho tem vida, hein, mano. O que que eu faço? Bom, se ele tem bastante vida, eu enveneno ele. Ele vai usar a Full Restore. E aí, ele acabou de encher a vida dele, já toma a Toxic. Como o Toxic é, né? Geralmente, o movimento... Geralmente, quando você perde a vida por algum... Assim, quando você perde vida, mas não é por um movimento direto. Tipo, você foi acertado por esse ataque agora. É questão de porcentagem. Quando é... Negócio de recuperar a vida também. É questão de porcentagem. Então, tipo assim, é tudo baseado num valor supostamente fixo. O valor fixo em porcentagem, eu tô falando. Não em HP. Tipo assim, ele não vai perder 20 de vida. Ele vai perder 20%. Então, sempre vai variar. Mas é sempre 20%. É isso que eu tô querendo dizer. Então, tipo assim, o Toxic... O cara pode ter 900 de vida. Só que, cada hora ele vai perdendo, tipo... 10, 20, 30% de vida. Então, cada hora ele vai perdendo mais. E não importa que ele tenha muita vida. É isso. Eu acho que deu pra entender. Quer dizer, não é difícil de entender, mano. É só ter um intelecto aceitável. Ice Beam. Ice Beam. Pra dar um doninho de graça aí. Que foi por sinal muito forte. Desativou meu Ice Beam. É. Colocar aqui. Colocar o Luxray, né, mano? Não quero ficar demorando muito em cada batalha. Sludge Wave. Onda de Lodo. Aí vai envenenar. Envenenou não. Então, firmeza. Agora... Ah, o dano que eu tô com esse aqui vai dar. Aí, ó. Nossa, deu dano pra caralho. Agora eu sinto muito, mas... Sua vida chegou ao fim. Frostless. Ah, e se eu tivesse Pokémon de fogo, né, burro. É que Frostless também é rápido. Provavelmente também mataria o... Provavelmente também mataria o... 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 O Shuggler. Ixi, Nevasca é forte, hein? Ah, o Luxray também é, então tá firmeza. Quanto que o Luxray tava? Será que mata, mano? Ele tava, tipo, aqui, mais ou menos. Ah. Ah, dúvida é o curo. Foda-se. É que eu não queria demorar muito em cada batalha. Queria fazer do jeito mais rápido. Próxima vez eu prometo que eu vou pensar um pouquinho melhor. Claro também, acerta as Nevasca, né? Sempre acerta. Deu crítica. Tava demorando pra acontecer isso também. Ah. Caralho, é incrível. Ele sempre acerta, mano. Ah, mano. Que porra é essa, mano? Não é 100%, mano. Ele não era pra acertar tudo. Nossa, pior que o Gielo é bom contra todo mundo, menos o Milotic. Shadow Ball, claro. Diminuiu o Defesa Especial, mas eu quero ver eu aguentar esse turno. Agua em gelo dá dano normal. Gelo em água dá pouco efetivo. É, pois é. Não aguentou, né? Porra. Ah, olha ele aí. Fodeu. Tá bom. Eu não acho que ele vai conseguir dar muito dano no Crocodile. Vai dar bastante dano, sim. Será que mata? Ai, meu Deus, cara. Esse cara acerta todos os movimentos, mano. Não, aqui não vai adiantar fazer nada. Os caras não erram um movimento, mano. Fire Blast, Blizzard, nenhum desses aí tem precisão 100%, mano. Aí, ó, finalmente. Finalmente. É, matou bastante da minha equipe. Fudeu bastante minha equipe por causa de escolhas erradas que eu fiz e por causa de um Frostless cagão também. Mas eu acho que mata. Só posso estar zoando, né, mano? Ainda me queimou. Ah, maravilha. Ai, meu Deus, cara. Vai, mata. Vai, mata. Que tempo perdido do caralho numa batalha, mano. E que... Nossa, que batalha lixo, mano. Gastei bastante item também, mas aí é o menor dos problemas porque dinheiro é o que não falta. É, vai se foder, vai. Sortuda da porra cagona do caralho. Desculpa, primeiro preciso me desculpar com os meus pôrmons. Estou realmente sentindo muito que você, né? Eu realmente sinto muito que você tenha tido uma má experiência por causa de mim. Ah, não é sua culpa, não. É assim que as batalhas sempre são. Ah, sim, ela tá me desculpando com os pôrmons. Bom, vocês tenham tido uma experiência. É... Ainda na luz disso, eu sou uma das Elite Four. Ah, tá bom. Só isso que ela falou. Que lixo. Nem precisa falar alguma coisa que presta, hein? Mas nesse caso, eu comprei o Revive normal pra usar fora de batalha. Beleza que minha equipe também vai depender do Luxray. No nível que tá... No nível que geral tá, tudo vai depender do Luxray. Foda eu se peper, mano. Ah, mas também não é como se eu tivesse coletado pouco Ether, Elixir durante a jornada aí, não, né? Aqui a gente vai ter que deixar a Medicina mesmo. Ah, agora a gente vai na ordem. Agora é o Grimlay, agora é Dark. Só tem um problema. Ninguém aqui dá super efetivo em Dark. Então pode ser que vai depender do Luxray também, mano. Tipo assim, o foda é que aqui, como ninguém tá super efetivo em Dark, em tipo sombrio, eu não tenho muita opção. Eu não tenho muita opção aqui, mano. Eu vou tentar colocar o Crocodile. Nossa, mas não vai dar certo, mano. Luxray vem na frente. Vamos. A vida é uma batalha séria. E você tem que usar as ferramentas que você ganha. Que te dão, né? É mais importante masterizar reclamar as cartas que você está segurando do que reclamar sobre as cartas que os seus oponentes têm. Vamos começar. E que o melhor treinador vença. Torneios como esse são a prova de que você está realmente vivendo. Que bom que eu escolhi o Luxray. Então, o Sharpedo, ele tem o mesmo poder de defesa física especial, só que o Sharpedo, ele não tem muita de nenhuma das duas. É um status baixo. Então, pode ser que o Thunderbolt mate. Nossa, mentira que ele tem Earthquake, mano. A diferença é que ele é rápido. E ele tem bastante ataque. Mas não é Stab, então não vai matar. Agora, ele tem Rough Skin. Por isso que eu não quero usar o Wild Charge. É, realmente. A defesa dele não é muito... grande. Grande. Muito bom. Aí, Crocodile, a gente... brinca, né? Aí, ele vai ter Earthquake também. Pokémon de solo é, tipo, obrigatório ter Earthquake. Earthquake é bom até para Pokémon que não é de solo, porque, tipo, é sempre um movimento muito forte, mano. Aí, ó. Parece que o Sharpedo, ele tinha tomado Intimidate também, então é por isso que não matou, eu acho. Agora, você viu, mano. Nemo... Mesmo não sendo super efetivo o dano que deu, mano. Vai usar poção. Usou. Foda que o Milotic não é muito rápido, isso é um problema. Sharpedo, pelo menos, é rápido. Sharpedo. Agora, ele não vai usar poção, não. Então, nesse caso, é o Luxury. Smackdown. Tá. Tá. Isso chama-se Estratégia. Não é óbvio que ele usa Earthquake. Hum, caralho, vai dar um daninho, mas o Luxury é o Intimidate. Agora mata. Ele é... caralho, o Scraft é lutador. Boa, caralho. Agora mata, né? Óbvio. Puta, a habilidade dele é Moxie, mano. Então, aqui, urgente o Luxury mesmo. Intimidate pra voltar o ataque pro normal. O Luxury é mais rápido. Muito bem, caralho. Nossa, essa pode tá zoando. Ih, tomou o Recoil. Se fodeu. Lá e partiu. Seria bom ter o movimento do lutador aqui, hein, mano. Não tenho nenhum, mano. Será que você consegue ir bem? Fake out, óbvio. Tem que ter, né, mano? Ótimo, tinha que dar crítico. Era obrigatório. Ah, não, mano. O Atract é muito chato. Vai, Crocodile. Eu confio em você, mano. Você ataca. Nossa, mano. Vai se foder, vai. Acertou, caralho. Isso aí. Isso aí. Ixi, B-Sharp. Vou deixar, mano. Opa. Tá aqui já. Puta, é inseto. Fodeu. Eu não acho que o Chandelure vai ser mais rápido, então ele também está em problemas aqui. Caralho, ele foi mais rápido, realmente. Mas será que mata? É outra história. Óbvio que não, né, mano? Porque não mereço, né? 117. Ai, porra. Ainda derrubou o ataque. Defiante. Aumenta o quê? Defesa. Ah, não. Derrubou o ataque uma vez, ele aumenta duas. Entendi. Puta, que pariu, mano. Eu tô com medo do Drapin' Earthquake também. Drapin' é forte, mano. E pior que golpe psíquico nele não vai fazer nada, mano. E outro, ele é um escorpião. Você duvida que ele tenha movimento inseto? Se ele tiver movimento inseto, também é tipo um adeus crocodile, mano. Eu vou ter que tomar cuidado com o Intimidate. Opa! Intimidate, usar com sabedoria. Crush, dá medo de diminuir a defesa. Não, não preciso tirar o Luxury da batalha, não. Vamos lá. O Drap é mais rápido, isso não é um problema. Crítico. Eu preciso... Ah, isso ainda diminuiu a defesa, que legal. Eu preciso tirar o Luxury da batalha, sim. Thundefang. Por quê, mano? Ah, é paralisa. Ah, tá. Ah, tá. Ele não tem Earthquake, não. Eu já teria usado. Que ele aprende, eu tenho certeza que ele aprende, mano. Mas, ele não deve ter, não. Óbvio que ele aprende. As outras Crunches. Nossa, mano. Caralho. Nada mata, né, cara? Nada. Guilhotina é foda, mano. É movimento de um hit KO, mas é aquilo lá. Precisão é 30. Aí, ó. E você acha mesmo que eu confiaria na sorte? É, isso aí, mano. Eles falam muito aqui, eu não... Não fico lendo, não. Tem maneiras ruins de vencer e as maneiras boas de perder. O que é interessante e problemático é que não é sempre claro qual é qual. Uma moeda virada nem sempre... É... É... Nem sempre cai com... Tipo, é... Heads or tails é tipo cara ou coroa, né? Algumas vezes ela pode talvez até mesmo nunca cair. Revive, que bom que eu comprei bastante, hein? Agora é a Hiperpoção em geral. Hiperpoção eu tô gastando bastante. Que bom que eu comprei bastante também. Luxray na frente, óbvio, como sempre. Quem que é agora? Agora é Psíquico, né? Agora é o Luxray na frente mesmo. Uma coisa. Por exemplo, você tá lutando contra Pokémon Psíquico. Ainda mais de um treinador especializado em Psíquico. Então ele vai ter alguma coisa pra counterar Pokémon. Tomar um Dark. Tipo, o Crocodile é Dark. É um tipo eficaz contra Psíquico. E é um tipo que Psíquico não dá dano. Mas aí o cara ele vai ter um golpe tipo inseto pra counterar Dark. Ou tipo, o cara é tipo Medicham. Aí ela é lutadora também. Ela countera Dark. Então tipo, você tem que prestar atenção nisso. Aí por exemplo, você tem que esperar que o cara saiba que você vai chegar lá com um Pokémon tipo Dark. Nesse caso eu não vou colocar o Crocodile. Porque o Crocodile nem é tão rápido. A chance do cara matar o Crocodile não é baixa. Agora o Luxray ele não é tipo Dark. E ele tem um movimento. Aí é um caso diferente. O cara teria que ter uma fraqueza contra elétrico. O Luxray vai na frente então. Quem está aí? Quem é tão arrombado aí de interromper o meu sono? Ah, é você de novo. Mesmo assim você ainda possui aquela combinação de bondade e força. E você parece mais forte do que antes. Tenho certeza de não me entediar com uma batalha sonolenta. Está claro? Posso ter certeza. E se você não tiver como me pagar em dinheiro a hora que eu vencer. Você vai ter que pagar de outro jeito. Você não quer ter sono mesmo. Então é bom tomar cuidado. O foda é que inseto também é super efetivo contra psíquico, mano. Aí que tá. Se eu tivesse golpe inseto. Os dois aqui tendo golpe inseto nesse caso. Seria valioso, né? Se você for pensar. Ah, hipnose não, mano. Ai, que bom que errou. Errou de volta. Agora usa a poção. Então vamos lá. É o seguinte. Geralmente psíquico é mais focado em ataque especial também. Então subir a defesa especial nesse caso é uma boa. Crush. 80. Vezes 2, que é o super efetivo. Dá 160. Vamos lá. Isso aqui é 90 vezes 1,5, que é o stab. Dá... Vamos lá. Calculadora, hein? A gente está aqui. Matemático. 90 vezes 1,5. Dá 135. Como eu usei o charge, é vezes 2. 270 é com certeza mais fortinho. E os dois são físicos. Então eu acho que eu não tenho motivo pra não usar o charge. Se você aguentar isso aí, você tá de parabéns, hein, mano. Belo hacker. Ah, mentira, mano. Mano, nem fudei, né? Eu não entendi. Por que os caras aqui só estão usando nós, Dream Meter? Que chato, mano. Recupera a vida. Ah, então é interessante. Ele vai tentar usar Dream Meter de novo. Ele vai só perder tempo. Por que que os caras estavam usando 2 Full Restore da outra vez e nessa aqui os caras só estão usando 1 Full Restore? Aí, ó. Ele tentou usar Dream Meter de novo. Bem feito, otário. Agora mata. Ih, caralho. Metagross, pelo menos, não é muito forte. Eu deveria estar com o Shark Owl, né? Nossa, fodeu. Já era. Não tem muita defesa. Vai morrer. Ele é forte de ataque físico, mano. Então o X-ray também tá fudido. Acontece que você também toma super efetivo de solo, né, cara? Acontece que você tá a nível um pouquinho mais alto. Caralho. O Crocodile é mais rápido que ele. Ele é mais rápido que o Xanderer. Que porra é essa? Aí que tá. Terremoto é forte pra todos os tipos, mano. Ih, caralho. Ballet Punch é... Ataca mais rápido. E... Deixa eu ver. A defesa especial dele é bem mais baixa que a defesa física. Eu acho que o MyLogic... Thunderbolt. Eu não vou usar o MyLogic, porque ele não é rápido. Claro, os status dele não diminuem. Porra, cara. Mas é sempre assim, né, mano? Não mata. Matou. Que legal. Nossa, fodeu. Mas agora ele não pode se mover. Nossa, mano. Ele fodeu a minha equipe. É, mas eu ganhei um pouquinho de XP. Eu vou deixar o Hector's mesmo, porque eu vou reviver o Luxury, né, mano? Problemas? Revive o Luxury. Eu deveria ter comprado mais Revival Herb. Pode ser que eu precise de mais. Mas eu ainda tenho os... Max Revive. Ele deve ser mais rápido, então não importa. É, ele é. Então aqui, agora, entra o Luxury. E o Sigilifer é igual das defesas. Então, nesse caso aqui, é bom eu tentar o... Eu vou usar o Charge, sim, mas eu vou usar o Wild Charge. Puta, ele é mais rápido. Isso é uma merda. Caralho, o Leftovers tá aqui colaborando. Mano, não. Eu vou usar o Thunderbolt. Eu acho que mata. Muito bem, Luxury. Reoniclus. Vai continuar. Só falta Reoniclus saber terremoto, né, mano? Energy Ball. Caralho, que susto. O vídeo começa com E. Já trancou o cookie. Será que ele aguenta o Wild Charge? Não vai dar muito dano. Tá bom. Agora, o problema é que se ele sobreviver, mano, provavelmente eu vou ficar com não muita vida do Wild Charge. Óbvio que ele sobreviveu. Aí que é o problema. É, exato. Esse é o problema. Eu acho que o Melod que consegue. Consegue. Puta, ainda tem mais um, né, mano? Flatter, que que é isso? É fraco, né? É a mesma coisa que o Swagger, só que a diferença é que aumenta o ataque especial. É bom no caso do Melod. Ah, ela tem Thunderbolt, mano. Vai se fuder, vai. Ah, é óbvio que ele ainda toma dano, né, mano? Olha lá, vou tentar o Melod que... Tentar não deixar o Melod que morrer agora. É que Thunderbolt não erra, né, mano? É 100%. Puta, ela é mais rápida, né? É, que pena, Melod, que você morreu. No caso dela, é importante atacar logo. É, eu imaginava que ela ia fazer isso. Mas, eu confio no Luxray. Nossa, não, mano. Não é hora disso acontecer, cara. Não é hora disso acontecer, cara. Mano, eu confio no Luxray. Eu só tenho mais um, né, mano? Se ele errar agora, fodeu. Por isso, eu vou reviver qualquer um aqui. Ela tem Thunderbolt e Psychic. Reviver o Crocodile. Tá bom, vamos ver o que ela pode fazer agora. Vou usar mais uma Revival Herb no Luxray. Ela faz isso com todo mundo, né, mano? Que chatice, vai se foder. Que legal, né, mano? Ninguém consegue atacar. Pouco dano. Ninguém consegue. Nossa, muito bem, caralho. Muito bem, caralho. Nossa, ainda tem mais, mano. Não acaba. Não acaba. O Bronzong, eu tô sentindo que vai me dar problemas. Vamos primeiro curar o... O Crocodile e ver o que ele vai fazer. Caralho. Diminuiu o Defesa Especial? É, esse é um problema. Pelo menos, eu não acho que o Bronzong seja mais rápido que o Chandelure. Nem que o Luxray. Ah, fodeu. Vai matar. Pior que os dois poderes de defesa dele são iguais, então compensa usar o meu ataque melhor. O meu ataque físico. Ufa, caralho. Caralho, essa batalha foi trabalhosinha, hein, mano? O problema é que eu não tenho muito PP, não. Alas. Mesmo com o conhecimento e... habilidade passadas de geração a geração na minha família de treinadores, eu continuo sem poder vencer. A razão que eu vim aqui em primeiro lugar é pra encontrar treinadores como você. Revive tá fazendo a festa aqui, hein. Revive, perposição e Revival Herb tá como, mano? O último é lutador, mano. O lutador não queria começar com o Luxray, mano. Tá legal que aqui é literalmente um ringue, né? Isso é da hora. Eu não queria começar com o Luxray aqui, mano. Eu vou trocar o seu item. Eu vou colocar... Eu vou colocar... Twisted Spoon, mano. Já que aqui é lutador. Se eu conseguir usar o golpe psíquico, vai ser de veras bom. Não vou usar o golpe fantasma aqui. Luxray tá com o quê? Leftovers. Até que tá ajudando um pouquinho, sim. Lógico tá com o quê? Mystic Water. Vou deixar. Hexer tá com o quê? Aqui não é lugar de XP Share não, mano. Tá louco? Eu tô me fudendo por causa que... Eu não tô usando os itens certos também. Dá um Stone, Escape Rope. Eu não tenho bagulho de dragão, né? Aí é um problema. Razor Claw é o quê? Não. Item. Poison Barby, aumenta veneno. Ah. Por que que eu usaria isso? Look Egg, Miracle Seed. Ice Jam, Ground Jam. Ah, Dragon Fang. Sim. Você tá segurando o quê? XP Share também, mano. Caralho. Lutador, geralmente... Ah, não, mas não vai. Não faz sentido. Ah, Soft Sand. Movimento de solo. Legal. Os itens que eu tô precisando, tudo eu tenho, menos o de voador, cara. Logo que eu precisaria bastante. Os pp's do Luxray me preocupam, ó. Mas ainda dá pra ir. Eu vou começar com o Chandelure, mano. Eu te agradeço profundamente pela chance de outro round, né? Outra rodada de combate contra você. Por mim mesmo, por mim mesmo, eu procuro desenvolver a força de um lutador e quebrar qualquer fraqueza em mim, prevalecendo com a força das minhas convicções. Vitória, vitória decisiva é a minha intenção. Desafiador, 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 aqui eu vou. Aqui vou eu, né? Aqui eu vou, não. Vamos lá. Começou com o Brilum. Brilum. Que bom que eu comecei com o Chandelure. Agora tem uma... Agora vamos lá. O Psychic é... Ah, mano. Eu segurei o botão pra... Segurei L pra ele... Foda-se. No momento não importa. Não matou. Gasta uma poção? Então vamos ver o Flamethrower. Eu segurei L ali pra ele mostrar as estátuas. Não mostrou, mano. Ele usou o ataque, mas tudo bem. Eu já fiz ele gastar uma poção mesmo. Eu nem tomei muito dano em troca. Ah, é isso que eu queria ver. Qual daria mais dano? Salk. Se o Chandelure morrer, a gente revive ele. Eu vou precisar bastante dele nessa batalha. Provavelmente. Caralho, Stonehead, mano. Que bom que errou. Stonehead pra não dar muito dano. Luxury. Vai diminuir o ataque físico. Porque errou o turno. Agora ele vai acertar. Tenho certeza. Errou também. Caralho, mano. Então, deixa eu ver. Eu uso... Não, Crunch não, né? Porque, tipo... Ele é... Ele é lutador. Mas assim... A tal de ser, a defesa dele também é igual. Nesse caso, vamos usar o que vai dar mais dano pra gente. Recupera a vida aí com Leftovers, né? Sim. Throw. Aí ele vai ter Stonehead também? Será? Pode ser provável. Vixe, caralho. Ele aguenta mais ainda. Ah, fodeu. O Earthquake não erra, né? O Throw. As duas defesas dele também são iguais. Só que... É mais alta do que o... São mais altas do que a do Sok. Mesmo ele tendo tomado o Intimidate, eu acho que o Earthquake mataria o Luxury. A esperança é que o Luxury consiga matar ele. Eu acho que vai acontecer. Complicado, mano. Eu não consigo... Ter certeza. Não matou. Ah, o Earthquake mata. Parece que você não matou o Luxury, mano. Agora você morre. O Toxicroak, se tomar ataque de veneno, ataque psíquico, tá fudido, mano. Nossa, se o Toxicroak tomar ataque psíquico, ele tá fudido. Na defesa dele não é muito boa, não, né? Todo mundo do Earthquake, cara. Nossa, que ódio, mano. Todo mundo preparado pra... Pro Xandelure. Vai matar. Não matou, caralho. Se não matou, agora é a chance de eu... Nossa. Nossa, que ódio. Nossa. Ah, eu vou usar Max Boshan now. Venom Choque Uou, eu acho né Ih, fudeu, agora se ele usar o Venom Choque eu tô fudido Porque se ele usar o Venom Choque agora eu vou tomar o dobro de dano Venom Choque é 65 É, 130 é deveras tantinho Então aqui a gente vai se furiu, cadê? Antídoto Ah mano, ele usou... Não mano, eu queria apertar na mochila mano Ele sobreviveu todo esse tempo pra nada, vai se fuder cara Ah se fuder mano, eu vim com o mouse aqui, apertei na mochila mano Ele foi mais rápido Mas eu acho que morreu a toa, se fuder mano Com Caldor Ele com certeza tem mais defesa física do que especial, não é possível Deu crítico Caralho, foi crítico Vai dar dano hein Diminuiu velocidade Boa Agora falta quem? Aquele Min Shao que ele tinha né Isso mesmo Min Shao é o seguinte Min Shao a gente derrota ele de uma maneira divertida Você é rápido e tem um bom ataque né Então tome intimidante Perde o ataque Bom, você usa High Jump Kick né Tudo bem Fake Out Mas tudo bem, não acerta mesmo assim Vai dar pouco dano É claro, deu crítico Mas era pra ter dado pouco dano Né Não vai usar High Jump Kick não Usou Se fodeu otário Ele é mais rápido, sim Mas se fodeu Se fodeu A força mostrada por você e seus Pokémon Me impressionou profundamente Por favor, continue para o próximo quarto Para a próxima sala Para encarar o treinador mais forte da região de Nova Essa batalha foi boa até mano Mas o Lotik morreu de Mentira Pera, se fodeu mano Acredito até agora Do jeito que ele morreu Super Poção eu gastei quantas? Não importa, tem bastante Aquela estátua ali Significa o que mano Esse som mano Parece que deu uma tela azul Que vai explodir seu computador Aí você acha que você está indo simétrico Mas os bagulhos aqui são tudo errados Simétrico é tipo aqui É Aqui assim E aí Eu não sei quem que eu vou usar mano Luxray Vai o Luxray na frente Ele está na frente? Não É mano Caralho Luxray na frente Tá louco Luxray na frente Porque dependendo do Pokémon O Intimidate é importante Eu sou grato pelo que você fez Sobre o Annie Eu não sei o que ele está pensando Agora Mas eu tenho certeza Que ele percebe a diferença Peraí Ele percebe que diferentes pessoas E Pokémon Tem seus próprios caminhos A serem seguidos Diga agora Que tal uma Partida contra o treinador Mais forte da região de Nova? O Alder é um cara da hora Mas como campeão Ele não é grande coisa não Essa música Parece música de treinador qualquer Sabe? Não parece música de campeão Oh meu Deus Mas é legal É uma música boa Interessante O Axel agora é rápido Pra caralho Mas ele não é muito forte Não Vai Eu uso um golpe lutador Aí mano Eu uso inseto Pode ser Tanto faz Eu uso um inseto Deu pouco dano Então ele é rápido Puto Eu esqueci de trocar o item Mano Eu deixei a Twisted Spoon É mano Ué Ele só usou um movimento Pouco efetivo Mano Buffalent Eu não duvido Absolutamente porra nenhuma Aquele Cyber Earthquake Nesse caso mano A gente coloca o Luxray Pra dar um Intimidate O Luxray tem que ser protegido Mano Puto Stone Edge Fodeu Foi a pior escolha Mano Vai matar mesmo assim Não matou Caralho O Intimidate Faz diferença Mano Mas que cacete Recharge Não é pra dar muito dano Caralho Deu bastante dano Mesmo assim mano Ah ele tem Earthquake Se o Recharge Dê esse dano Mano Earthquake deu menos Earthquake deu menos Porque o Recharge É o que? Normal? Se for normal É Stab E o Recharge Eu acho que por dano base Ele é até mais forte Que o Earthquake É por isso que O Earthquake Mesmo sendo super efetivo Não matou Mas também mano O Leftovers ajuda Pode parecer que não Que ele recupera pouquinho Nossa ajuda sim mano Stone Edge Não é Stab Ele é mais forte Que o Earthquake Mas não é Stab Então menos dano Imprevisível Não tem como saber Qual movimento ele vai usar Nesse caso Deixa eu ver Eu vou colocar Qual que é a habilidade dele mesmo? Opa Ah rivalidade Hum Interessante Será que você consegue? É que o Bull Flunch Deve ser mais rápido Eu imagino Se tiver problema Eu coloco Luxury Agora que eu pensei Não deveria matar Ai caralho Não matou mesmo Nossa Se matar vai ser triste Matou Que triste Eu tava pensando No O que o Hydreigon Poderia fazer Mas seria de veras Interessante Então eu vou reviver Ele Vamos usar Uma Revival Herb O Bull Flunch Tomou outro Intimidate E por isso O que eu tô pensando No que o Hexerus Pode fazer Mano Vai ser bem interessante Se eu conseguir fazer O que eu quero O problema é Caso ele acerte Um crítico Sabe Aí tipo Isso sim Seria um problema É Ele ter Freak Mano Mas não vai dar Muito dano Não Relaxa Estonete Tem chance De dar crítico Esse é um problema Também Será que ele vai morrer De recolho Eu não sei Mas esse Buffalente aí Tá ajudando Até Recharge Será que ele vai A sua posição Usou Tá bom Mas o Full Restore Não recupera Os status perdidos Não mano Todo ataque Que o Luxray Já derrubou Continua derrubado Meu único medo É dar crítico É dar crítico E tipo Acabar com Tudo que eu tô fazendo Aqui mano É que o Recharge Ele dá pouco Dano de recolho Também Tem isso Não acredito Eu não acredito Hora que ele tava Hora que eu tinha usado Dragon Dance Pra aumentar Cinco vezes Esse mano Eu cansei Eu não vou usar Dragon Dance Eu sou azarado Não tem como Isso não vai mudar Nunca Só usa Red Shard Também mano Usar Surf Wake Usar Essa outra Merda Tomar no cu A tática Era como O Bufalente Tá aguentando Bastante Aí Era usar Dragon Dance Pra aumentar A velocidade E ataque E fazer o estrago Com o Hexer Só que agora Não acho que eu vou ter Outra chance Esse Cavalier Esse Cavalier É lento Xandelure Mata facinho Mano Quer ver Essa luta Não vai ser difícil E eu perdi Tempo com o Hexer Já foi o que Com o Escavalier Três Pokémon Ai ó Se eu tivesse o Hexers Agora Não tenho De caralho Ah tá Quem aqui Tem a defesa Mais alta Luxury Mesmo É O Hexers Também não adiantaria Ter defesa Mais alta Considerando que É um golpe Super efetivo Né No caso dele Eu acho que Não vai valer a pena Reviver o Hexers Mesmo Que se foda Então Tá Mas Desses três Aqui É o que 97 94 129 91 A defesa De chandelor Mais alta Quem diria Ah mas ele tem Menos vida Mano Morreu de qualquer Jeito Agora tomou Confusão Seu filho Da puta Ele deve usar Outrage De novo Ah tomou o dano Né Caralho Quem diria Eu acho que vale a pena Reviver o Hexer Sim mano Tomou de novo Quem diria Então Deixa eu ver Quem que é bom Reviver Saiu da confusão Usou Payback Tá Nice Slash Agora vou tomar um dano Mais desagradável Tudo bem O Leftover Está aqui Ajudando Ah é Agora o Crunch Ah tá Ah agora eu uso o 3AGE Mano Caralho Mas isso é ridículo O Vanilux Será que ele é mais rápido Que o Chandelure Eu não sei Aí de novo Tentei clicar na mochila Viu só Eu não sei se ele é mais rápido Que o Chandelure Não Mas que é bom Reviver aqui Tirando o Chandelure Os 3 aqui Toma dano Super efetivo De gelo Então Como sempre Bom reviver aí O Luxray Light Scream Maravilha Para aumentar A defesa especial Que ótimo Usou Nevasca Será que mata Eu acho que não Matou Legal Maravilha Incrível Eu vou usar Revival Herb No Chandelure No Milo Que nos dois Eu tenho que usar Primeiramente Pronto Pronto Isso aí Me deixa mais seguro Ótimo Ótimo O Leftover Está ajudando Nem mana Errou o Blizzard Maravilha Maravilha Acabou o Light Screen Será que vale a pena Será que vale a pena usar o Underbolt Volcarona Volcarona Vixe caralho Ele vai de carona Mano Volcarona é inseto Também Se colocar o Crocodile Eu estou fodido Mas como ele é inseto Eu vou colocar o Braviary Aqui o Volcarona É forte Mano Ele tem Eu acho que Bastante Ataque especial Ele está 22 níveis Na minha frente Isso é bom Mano Isso é bom É óbvio Que iria me matar Só que O ataque especial Ele cai pra caralho Deixa eu pensar Tentarei o Crocodile E caralho Aumenta a velocidade 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 Ataque especial Defesa especial Isso foi uma boa Veio na hora certa Vixe Vai dar super efetivo Esse nível mata Ah Deu crítico ainda Vai ser foda Matar ele Aí mano Caralho Se ele matar O Rex O Luxury Pode conseguir Mano É interessante Saber que ele tem Hyper Beam Porque o Hyper Beam Deixa ele um turno Parado Mano Wild Charge Defesa Até onde eu sei Ele não tem Muita não Isso Luxury Caralho Mano Não tem jeito Mano No fim Quem brilha Luxury Depois da batalha O vento fresco Blá 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 Não dá tempo de ler tudo Mano No fim Quem brilha O Luxury Muito bem Você certamente É um É Você certamente É um talento Que Tipo A message Que ninguém se compara Venha comigo No fim Mano Luxury É o sucesso final Como sempre Esse Quarto É o Hall da Fama Ele existe Para comemorar Os treinadores E Pokémon Que demonstraram Suas Forças Estelares E seus Corações De Bondade Bem Agora João Com a sua Habilidade E persistência Você conseguiu Seu lugar Nesse Hall Da Fama Seu nome A Conta Da sua Jornada E a História Das suas Batalhas Serão Tudo Gravadas Aqui Eu espero Que tudo isso Se torne Um suporte Pera aí Se torne um suporte Para você E te ajude A Crescer E ficar mais forte Agora Treinador Você E seus Pokémon Que lutaram Do seu lado Serão Gravados Nessa Máquina É o fim Chega 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 aqui E fala Ah não Mas o Lux Rain Não é tão Forte Assim Mano Como o Lux Rain Não é tão Forte Cara Tem gente Que fala Que no competitivo Ele não é bom Ou tem gente Que fala Tipo Ele é legal Mas se você Vê os status Dele Ele nem é tão Forte Ele é atacante Físico E para elétrico Não é muito bom Já que O ataque físico Mais forte É o Alde Charge Que dá Recoio Isso Aquilo Os caras Ficam inventando Coisas Para falar Que tipo Ah o Lux Rain Não é tão Forte Assim Não Mas é Mano Eu respondo Os caras Falando assim Porra Então ele não é Forte Para você Você não Sabe usar Ele Como que Para mim Ele é tão Bom Mano Eu não estou Falando Tipo assim No competitivo Eu sei que ele é Também Eu já vi Uns caras Usando Mas ele é Se o cara Tiver Um moveset Bom É claro Que as vezes Varia de sorte As vezes O cara tem um Pokémon Que você não Espera Tem um Movimento Que você não Espera É claro Competitivo É assim Uma hora Você ganha Uma hora Você perde Mas tipo Como ele não é Bom Ele já Me salvou Muitas vezes Contra O episódio Rainbow Rocket Lá na No Ultra Sun Aqui no White No Platino Ele me salvou Para caralho No SoulSilver Ele me salvou Para caralho Também Não tem como O Luxray Sempre me salva Tipo É sempre ele Aqui O brilho Da equipe Faz sentido O Luxray É bom Para caralho Espero que ninguém Fique perguntando Espero que todas As dúvidas Tenham Passado Agora Por que o Luxray É meu favorito Por que eu uso Tanto ele Por que ele é Sempre o melhor Da minha equipe Mano Ele é o melhor Da minha equipe Porque ele é É o fim Salvei o jogo Pokémon White Agora Os créditos Entrei no Roda Fama Toco os créditos E eu vou aproveitar Os créditos Para me despedir Para falar O que eu tenho Para falar É o fim Deu uma hora e meia De vídeo Caralho Eu aqui Underleveled Underleveled Né Nível bem abaixo Dos caras 20, 10 níveis É claro Usei muito a poção Claro mano Nesse nível Você quer o que Mas independente De poção Ou não É questão Às vezes De estratégia É questão Do Luxray Ter salvado Para caralho Isso é fato Luxray Estava 10 níveis Abaixo De vários Também Então o Luxray Que é o meu nível Mais alto Estava abaixo De todos Sabe Então essa liga Estava bem Nível bem mais alto Dos meus Pokémon Só que É Claro Depende de itens Sim mano Depende de bastante Que bom Que eu comprei bastante Não foi exagero O dinheiro Que eu gastei Mas valeu a pena Valeu mano No fim Tá Eu usei os itens Só que É tipo assim Bom Você tem o nível A sua vantagem Eu tenho os íquens E a minha vantagem Vamos ver quem vence Beleza Vamos lutar Cada um Tava com um tipo De vantagem Sabe Eu Usando os itens Os caras Nível bem mais alto Então Em teoria Ainda é uma batalha Justa Se você for pensar E eu consegui Vencei Minha equipe Venceu Luxray Salvou Como sempre Sempre ele E assim O que eu tenho a falar Esse foi o último vídeo Da parte principal Da série Vai ter mais um vídeo Eu sei que vai Eu pretendo gravar Pretendo fazer Agora Se terão Mais outros vídeos Tirando esse um Que eu estou planejando Eu não sei Esses outros vídeos Eu diria Vídeo de lendário Por exemplo E capturar lendário Eu não sei Se eu planejo Fazer esse vídeo Para o Pokémon White Esses vídeos Para o Pokémon White Porque tipo Pro Black 2 Quando eu for fazer Provavelmente Eu vou fazer eles Eu não sei Não sei mesmo É um bagulho Que eu vou pensar Depois Se eu quiser fazer Se eu tiver vontade É só eu vir gravar Mas pelo menos A parte da série principal Está aí Fiz A série principal Na maioria das vezes Para mim Se consiste em Fazer a Liga E chegar até A revanche dela Que foi o que eu fiz agora Venci a revanche da Liga Foi o que eu fiz No Omega Rub Platino SoulSilver Ultrasan Aqui também Então Esse é o fim Está escrito ali O fim Valeu a todos que assistiram Acompanharam Deixem seu like Se inscrevam Compartilhem Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Que Né Ou até a próxima série Né Até O próximo Momento Aí Provavelmente Dessa série mesmo Ou sei lá Live Onde vocês me verem Até a próxima vez Falou